Música Isso aí A gente também Quero avisar também que a gente Participa lá num programa Lá na cidade de Itaquara Lá do Ação Sertão Lá com o seu graulino O Beto Música A gente grava ele nas sextas E roda aos domingos Às da tarde lá A partir das duas horas da tarde Roda na Rádio Itaquara 1490 Rádio Itaquara Isso aí então Vamos fazer mais uma Bem antiga também gravada pelo Tio Bada Dura Mensagem de amor Música 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 Pesados ouvintes eu peço licença Pra me dizer sim mandar um recado Para um alguém que está tão distante E talvez paramos com o rádio ligado Eu estou cantando pra ver se Natal A grande saudade que já me consome Me perdoe querida, mas é necessário E nessa mensagem não diga seu nome Música Não lê da seu lado E esteja alguém que não pode saber O nosso segredo Mas não desligue seu rádio querido Não vou revelar, não precisa ver Você quem se lembra O que vou me dar Toda minha mágoa está nesta canção Em cada palavra desse sempre certo Em ele é um pedaço do meu coração Música Nas ondas sonoras dessa emissora Em direta, claro, tem versos cantados Provando caindo, forte, dor de amante Não me foi você esquecer o passado E quando alguém perguntar o que estou Toda nossa morte no rádio aparece Prescora naquelas que é nossa fã E que só de nome você nos conhece Música 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 Música